E no meio da turbulência vem com a solução Da fase ruim, você tira a lição E ganha o jogo de virada na racina Determinação Que a chuva não deixou de cair E fez até o vidro E batilhando pina na bunda E na sequência começa a tirar Mostra pro caçula que tu é profissional Só ver rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Certo? GTA 5 Vida Real Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E ativa seu sininho rapaziada Pra não tá perdendo nada, demorou? Já deixa nos comentários, hashtag Vida Real Hashtag GTA, esse comentário é muito importante Rapaziada, então mano, já comenta aí Fortalece nós, fechou? E é o seguinte mano, me segue no Instagram que é NoiteSabsilonT e no meu pessoal que é VictorRic016 Rapaziada, então fortalece lá E é nós, fechou? Mano, é o seguinte, vou ali no interior É... pra pegar os papéis das multas Mano, vir lá o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir lá buscar Pra mim tá pagando aqui na cidade, mano Então olha o rolê que eu vou ter que dar Não vou pela pista, mano Porque tá tendo muito comando na pista, certo? Vou aqui por cima Que acho que tá mais suave Toma Então tá mais suavinho por aqui E é o seguinte Vou lá buscar esses papéis Vou voltar pra cidade E pagar essas multas, mano Porque eu não posso ficar Como? Deixar essa moto, mano Com multa Porque tá perto de eu fazer o documento dela Então quanto mais rápido pagar Melhor pra mim, mano Eu não ia pagar não, rapaziada Falar a verdade pra vocês Não ia pagar não, mano Porque é o seguinte Cinco mil é muito dinheiro, mano Entendeu? Aí eu, mano Eu ia deixar quieto Nem ia pagar Só que aí, mano Eu falei, ah Vou pagar porque Nossa Eu vou passar ali, filho Os caras já mandaram eu ir parando Voltei na cara dura Isso é louco, mano Olha o azar que nós está Não fui lá por baixo Com medo de ter comando Tava tendo comando aí Os policial estão do lado de boa, mano Os caras já veem com a mãozinha Já mandaram eu parar Você é louco Olha, eu tô gravando na contramão, mano Os caras vão vir na bota? Tomara que não Vou ter que ir pela pista Me arriscar Nossa, rapaziada Mano Ainda bem que eu vi os caras, parça Senão eu ia passar louco Eu nem ia parar não Eu ia passar daquele jeitão Você tá ligado? Nossa Passei triscando o carro ali agora Vamos entrar daquele jeitão Toma, mau grauzinho, rapaz Na ponte Sempre fica um rocão aqui Vocês que vêm pra cá Toma cuidado, mano Ou na pista ali Sempre fica um rocão, mano Pegando a placa dos carros Vê quem passa milhão E aqui direto tem acidente Esses cruzamentinhos ali Os carros entram sem dar certo Os povos daqui é tudo doido Ai Esse grau ficou como, rapaziada? Comenta aí, mano Aquela pegadinha de leve Olhando pela direita Meio doido Tenho medo do povo daqui Que se escarrotei, mano Olha lá Olha o outro Entrando no meio do nada Aí vem como? Milhão não dá nem pra parar Agora eu não lembro, mano Onde é o, mano Lá do O que é que é Que nesse bagulho aqui Não é, mano O mano que mexe Que esse bagulho de multa, parça Agora eu preciso achar Onde é, rapaziada? Eu preciso ver o celular O endereço Senão eu vou ficar andando à toa Um escritóriozinho Caralho, devia ter ido por lá Acho que foi pra lá Só gastei gasolina Acho que é pra lá mesmo Chapana, mano É aqui esse pau Deixa eu ver É aqui, ó Então é isso, rapaz Vou ver aqui com ele Como que não vai fazer, certo? Já volto aí com vocês, mano Toma, mó bichona Gente que tá Vou pegar todas as papeladas Ver como... Mano, vou parcelar tudo no cartão Faz multa aí Nas par de veio, mano Vou ser maldado Ver se tem como E já era Então eu já volto aí com vocês E aí, rapaz Marcha, mano Consegui parcelar ele, mano Cara super gente boa Quem quiser Traz aí no Antônio Certo? Aqui no interior Mano, você tem Pra resolver os papéis De multa, mano Só a moto Pode trazer aí nele Mano, gente boa demais Consegui parcelar minhas multas Tudo no cartão, rapaziada Mano, parceirei Cinco veio, mano Cinco mil Cinco de mil aí Já era Sem juros, rapaz Não sei qual é o esquema Que ele faz Mas, mano Já era Agora tô limpo Vai limpar agora O documento da moto Vou ter que pegar E outro Já, mano Já vou mandar refazer Esse documento da moto Que vai vencer agora Em dezembro Então vou vir fazer nele também Porque O mano desenrola E a gente boa e barato, mano Tá vendo com ele Como fazer ali? Toma Pô louco Como saiu O motor tá muito cheio E mano Da hora o cara ali Rapaziada Só vou trazer nele agora De verdade E a marcha na boneca Mano, eu acho que Esse bagulho de combustível Da minha moto tá marcando Errado, mano Coloquei Faz duas semanas Que as minhas Não abaixou Mas não sei qual Não tô andando Desse jeito A moto tá ficando parada Então Tá marcando errado Isso aqui Toma Palmas Tchau Vamos ver se não é A chata das motos Pra dar pau Tchau Bichinha acordou Como? Não vi nem nada Hoje Aqui sai um grauzinho No outro vídeo Vocês viram que saiu Eu vou lançar de novo Opa Deu uma tela desequilibrada Jogadinha Isso aí é pneu ruim Não É nada que trocar também E é marcha Toma Vamos acelerar A bichona Será que vai dar 140 Aqui descendo? O trato tá andando Rapaz Bichona Ó Só pelo acostamento 147 Deu ali Dá aquela reduzida Vem com as verdades Rapaz O bagulho tá andando Ou não A cidade Falar pra vocês Se eles querem daqui Toma cuidado Pra andar Se quiser de menor Sem carta Tá foda aqui Rapaziada De verdade Os caras Tavam querendo Prender moto Tá doidado Todo lugar Os caras Tão fazendo comando Tá parando Tá parando Todo mundo na rua Tá foda Então rapazera Vou chegar aqui em casa Certo? Daquele jeitão Vou guardar a moto Eu tô pensando Vender a XT Rapaz Então o próximo vídeo Vou falar Porque eu quero vender a XT Vou fazer um vídeo Explicando Porque eu vou vender ela Mas mano Pode ficar suave Que vai vir outro foguete Demorou Se eu vou vender ela Então rapaz É isso Vou finalizando o vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Era pra mim Só ir lá Ver o bagulho Gravar pra vocês Na pista Mas aconteceu isso daí Ter o comando Então mano É isso Forte abraço pro geral Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Forte abraço pro geral Fui